Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem comigo, está tudo bem? Iniciando mais vídeos aqui para o canal, hoje vou gravar tudo o que aconteceu aqui em casa, vou gravar para vocês hoje, tá bom? Fico aqui tomando um cafezinho, um cafezinho que é de leite, tomar de manhã cedo, tomando um cafezinho de biscoito gente, você atendeu o fogo agora? Vai, para que? Você quer cafejão? Agora gente, vou começar molhando as plantas ali, molhar essas plantas tudo que estão secas, acho que o Wesley não molhou nem uma vez essas plantas, né Wesley? Molhar tudo, ali tem umas folhas amarelas, vou arrancar aquelas folhas amarelas ali também, molhar aquelas de lá também que está lá em cima, molhar aquelas também Tchau, tchau! Olha gente, a bagunça que está aqui, vou tirar essa bagunça aqui, que eu vou ir, está limpa, então eu vou guardar, vou colocar no lugar Oxi, eita! Daí, tia? Vou colocar aqui no lugar, me dá aqui Feira de geladeira Feira de geladeira Feira de geladeira Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal